Se ainda não aprendeu a escala maior, é hoje que tu vais aprender. Sabe aquela escalinha que todo mundo aprende no início? Pois então, existe uma fórmula para poder descobrir essa escala. Essa fórmula, a gente divide as notas através de tom e semitom. E é exatamente isso que a gente vai aprender nessa dica aqui. Primeiro, vocês têm que entender que quando eu estou numa casa, eu estou aqui nessa casa, ó. E quando eu pulo uma e vou para a outra aqui, ó, eu tenho essa distância aqui, ó. Isso aqui é um tom de distância. Pensa em centímetros, tá? Aqui eu tenho um centímetro de distância. Qual é metade de um centímetro? Meio. Então, bem aqui, ó, é meio centímetro de distância. Então, toda vez que falar um tom de distância, é isso aqui. Seja no lugar que for da corda, tá? Aqui, ó. O que eu fiz aqui? Um tom de distância. E agora? E aqui? Meio tom de distância. Ok. Esse é o conceito de tom e semitom. Agora vamos para o conceito da escala maior, tá? Aliás, o conceito não, a fórmula da escala maior. Vocês vão pegar e fazer a seguinte ordem de tom e semitom. Essa é a escala maior em qualquer tonalidade. Lembra que na dica passada, do vídeo passado, o que foi que eu falei? Aprendam as notas no braço? Pois então, aqui vocês vão ver como vai funcionar aquela dica de aprender uma nota por dia, né? Estudar uma nota por dia para poder aprender todas as notas no braço da guitarra, né? E aí vocês podem aprender as doze notas em duas semanas. Uma nota por dia. Vai dar o equivalente a duas semanas. Dá até para descansar no domingo, né? Então, olha só. Vocês vão pegar essa formulinha que eu vou fazer aqui para vocês. Olha só. Vocês vão fazer. Pegar um ponto de referência. Vocês vão pegar a nota dó, que é a mais fácil de entender, né? Dó. Eu vou pular um tom de distância. Eu vou fazer tudo na mesma corda, tá? Então, eu tenho um dó aqui, salto para um tom. Cheguei na minha segunda nota aqui, eu vou soltar mais um tom. Saltei mais um tom. Então, eu fiz tom e tom. Já são dois tons, né? Um tom e outro tom. E agora eu vou fazer meio tom. Ok? E agora eu vou fazer uma sequência de três tons. Tom, tom e tom. E aqui, semitom. Então, com isso, a gente tem a famosa fórmula da escala diatônica maior. Tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom. E vocês podem aplicar isso em qualquer corda, em qualquer lugar do braço. Vamos pegar uma nota aleatória aqui. Bem aqui, ó. Não vou pensar em nota. Vou pensar só na formulinha que eu acabei de aprender. Tom, tom, semitom. Tom, 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 tom e semitom. Vamos pegar uma outra nota aleatória. Essa bem aqui, ó. Tom, tom, semitom. Tom, tom, tom e semitom. Olha só, eu fiz já três escalas maiores. Agora, como tu já estudaste uma nota por dia, tu já sabes quais são essas escalas que eu fiz aqui. A primeira é a escala de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A segunda que eu fiz foi a de Lá. Lá, Si, Dó, Sustenido, Ré, Mi. Fá, Sustenido, Sol, Sustenido, Lá. Estou tentando cantar e tocar ao mesmo tempo. Depois eu fiz a escala de Mi bemol ou Ré sustenido. Mas vamos falar em Mi bemol. Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol. Aí o que vocês vão fazer depois? Vocês vão pegar essas notas e distribuir no braço. Só que vocês já estudaram as 12 notas no braço. E aí facilmente vocês vão identificar as notas que tem logo em seguida. Vamos pegar aqui essa escala bem aqui. Aliás, essa escala que a gente acabou de fazer foi Mi bemol. Acabei puxando o Mi bemol de novo. Vamos pegar aqui o Mi bem aqui do lado. Eu vou fazer Tom, Tom, Semitom, Tom, Tom, Tom e Semitom. Só que eu preciso tocar isso tudo aqui nessa região. E eu tenho então as seguintes notas. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido e volto para o Mi. E aí eu pego, essa aqui foi a minha fórmula de linha, com as notas já cantadas e tocadas. Eu vou substituir todas essas notas que eu fiz na mesma corda numa região só. Aí é que vai entrar o Cagete, que eu vou ter que explicar no outro vídeo. Mas olha só que facilidade que vai ser fazer a escala de Mi maior. Mi, Fá sustenido, ó o Sol sustenido, ó o Lá, ó o Si, ó o Dó sustenido e ó o Ré sustenido. E olha o Mi, olha o Fá sustenido, olha o Sol sustenido, olha o Lá, olha o Si e olha o Dó sustenido. E se eu quiser eu continuo, Ré sustenido e Mi. Então é assim que vocês vão aprender a escala maior definitivamente. Estudem uma nota por dia, depois estudem essa fórmula. Tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom. Pronto, com isso você já tem um monte de caminho percorrido na guitarra e na música. É isso aí, espero que tenha gostado. E vamos dominar as cordas. Fui!